Ao delegado Leonan, obrigado também a satisfação que nós temos da Polícia Civil estar integrada junto com a Polícia Militar e sempre que a gente precisa, nós temos essa grande parceria, muito obrigado ao doutor Leonan, sempre que a gente precisa, que a gente está sempre disponível para nos apoiar. Ao subtenente Freire, ao extretor-chefe do time de guerra, mais uma vez obrigado pela vossa presença. Ao nosso inscretor-meidamento, inscretor-chefe da Polícia Militar Federal, uma satisfação a vinda dele aqui, mais uma vez agradecer pela disponibilidade, nós estávamos conversando e nós vamos estar mantendo o laço mais de três junto com a Polícia Militar, com os agentes da Polícia Militar Federal, para que a gente possa minimizar as situações, principalmente em trânsito, em nossa cidade. Obrigado, senhor. Queria fazer menção ao nosso secretário de Segurança Pública Municipal, que a gente tem que seguir, a gente tem que estar conosco aí na badalha do dia a dia. Ao tenente Guianato aqui, representando o Major Mauro, comandante do Corpo de Bombeiro, do Quinto DPM. Queria agradecer o Reginaldo Pinho, presidente do nosso CCP, aqui também presente, junto conosco, as reuniões onde nós participamos, onde nós estamos junto com a comunidade, ouvindo o clamor de necessidades e que, de uma certa forma, dentro da nossa perspectiva de limitações, nós estamos também atuando, satisfazendo a necessidade, buscando os homens competentes para minimizar as situações da nossa comunidade, aqui em Caxias. A escritora Rosiana, comandante da Guarda Municipal, muito obrigado pela vossa presença mais uma vez. Queria agradecer imensamente pela sua colaboração em estados integrados sempre, junto com a Guarda Municipal, para ser cansado e o Lula no dia a dia na Segurança Pública de Caxias. Ao nosso pastor Zanel Lucas, agradecer a vossa presença aqui, substituindo o seu pai, que não pôde comparecer, que está viajando, né, o nosso pastor Caidão Jorge, Messias, do Gato também, muito obrigado, sempre que está conosco aqui nas operações, para ser realizadas. Oficiantes de praça, nossos filhos da Polícia Militar, nossos guardos principais, nossos médicos, que estão conosco, sempre nessa lavoura do dia a dia, a imprensa de forma geral, os senhores e senhores do segundo presidente. Nós quebramos um pouquinho o protocolo, geralmente as falas vêm depois, mas como nós sabemos que muitas das vezes a gente já está um pouquinho atropelado, peço a pé, desculpa às pessoas, autoridades que vieram aqui mais cedo, nós chegamos ontem com uma formatura de passagem de comando, geral da Polícia Militar, o coronel Pedro Ribeiro assumiu o comando da polícia, era o subcomandante, é um grande amigo nosso, amigo cansado de luta também, pelo interior, trabalhando com ele, imperatriz, em outros lugares também, ele nos traz satisfação, mais uma vez, dizer que vem até aqui Caxias, vem até aqui os outros paladões, para que ele possa também conversar com a prova, assim que ele já estiver, digamos, sentado realmente na cadeira, e são muitas dificuldades com as coisas que ele tem também, que está a participar, se bem que ele vai como subcomandante, já estava fazendo parte, desse contexto que está tendo a nossa segurança pública. Dizer a cada Polícia Militar, aos seus presenciais, que o advento da nova lei de abusadoridade, ela vem trazer uma segurança para garantir maior ao cidadão, permeando, claro, dentro da legalidade, mas, ao mesmo tempo, ela dá algumas limitações a mais para a nossa atuação nas ruas. E são essas limitações que nós fazemos, é que nós temos que ter em mente, que, às vezes, apenas pequenos detalhes vão fazer a diferença da nossa atuação, da prisão, da condução, dessas pessoas que fazem mal pela nossa cidade. Então, vamos lá.